Qual deve ser a expectativa que eu deva ter durante todo esse processo, tá? E o que eu posso te falar, e o que eu vejo também na dedicação dos meus alunos, é você focar no processo. E o que é o processo? O processo é você seguir passo a passo ali o roteiro, você seguir passo a passo ali o caminho das lives. Lembra que eu falei que existe? Toda live que eu dou aqui, ela vai direto lá para a área de membros? E lá nessa área de membros, ele fica ali em ordem, ele fica ali em ordem para você seguir. Então você vai ali seguindo passo a passo, seguindo a rota. Por quê? Você vai ter que escolher o seu nicho, qual que é o seu nicho de atuação. Você vai ter que aprender como é que organiza uma viagem. Você vai ter que saber onde procurar parcerias, quais vão ser os seus parceiros. Onde você vai comprar e revender os produtos, sabe? Você vai ter que pegar, sabe essa batalha? Eu recebo muito, gente, pessoal falando sobre como conseguir disputar com as agências de viagem online, porque eles dominam. Você só vai através de preço, gente. Vocês não vão conseguir disputar com eles. Eles são gigantes, eles têm dinheiro, sabe? Muito dinheiro. Eles têm muito verba para investir em marketing. Então, para disputar com preço, você não vai conseguir. Sabe o que você vai conseguir? Você vai conseguir dando informações, ajudando o passageiro na organização da sua viagem, na informação. Quando você atrair esse passageiro para a sua agência, você vai atraindo com o quê? Com informações que você consegue dentro, através das lives aqui, através das lives que estão lá na área de membros para os alunos. Você vai conseguir ajudando o passageiro, sabe? Tudo o que vai acontecer durante a viagem, você tem que se antecipar, falar tudo para ele. Tudo o que vai acontecer no check-in, na segurança, na alfândega, na imigração, dentro da aeronave. É assim que você vai ganhar o seu passageiro. Mas só que se você quer cativar o seu cliente, se você quer dar uma consultoria para esse seu passageiro, aí sim é a hora de você pegar todo esse conteúdo aqui que você aprende lá dentro do curso, ou aprende aqui toda terça-feira comigo, às 8 horas, e aí você vai criar essa consultoria. Você vai criar esse sentimento no seu passageiro. Caramba, ele sabe do que ele está falando.